Mega feirão de aniversário! 15 dias de preços especiais pra você! A gente baixou pra você aproveitar! Dois travesseirinhos de brinde e uma linha completa de colchões. Massagiador, bioquântico, magnético, aquela molinha ensacada com o melhor preço de Beltrão. Você vai vir e vai conferir o nosso atendimento encantado e a entrega é gratuita e imediata. Vem pra Baixer Colchões!